Olá, estamos aqui ao vivo mais uma vez no nosso Facebook, o Fabiano Oliveira tá aqui, Camila Martins também, deixa eu mostrar a Camila, faz um tchauzinho lá Camila, olha aí ó, estamos em dia de gravação, mas eu quero mostrar pra vocês como a nossa equipe trabalha. Olha só os nossos câmeras, que vida difícil, hein? Olha lá o Márcio, o Fernando, o Maurício, o Marcelinho, o Beto, mas quem trabalha mesmo é o Fabiano Oliveira. Esse trabalho é demais, olha só a Cláudia da produção aqui, trazendo aqui o pneu, isso aí, onde você arrumou isso aí, Fabiano? Na rua. Na rua, né? Sempre, ou rua ou caçamba. Fabiano, tudo bem? Feliz ano novo pra você, feliz 2017, com muita alegria. Eu quero saber se você vai dar uma palinha pra turma do Facebook, cadê a turma do Facebook? Eu gosto que meus câmeras, se não trabalham, pelo menos eles colaboram, viu? Ó, mas peraí, esse aqui, pras meninas que estão assistindo aí, esse aqui já é casado, agora esse bonitão aqui, o Maurício é solteiro, olha que lindo. Olha só, vou mandar o Instagram dele, esse também é casado, o Beto também chega. Wesley, casado ou Wesley? Chega, fala dos meus câmeras. Fabiano, o que você vai mostrar pra turma? O que você achou do nosso espaço aqui que a Rita preparou com muito carinho, hein? A Rita tá de parabéns, mais uma vez ela arrasou aqui no cenário, viu, Doutor? Eu gostei bastante. E esse espaço aqui, olha, com a bicicleta. É a Bike Atelier, hein, Fabiano? Foi muito legal a Bike aqui. Só não dá pra sair pedalando, mas tudo bem. Pois é, mas já tá bom. Você que tá acompanhando aí no Facebook, tá gostando, manda mensagem, se tiver alguma dúvida, a gente tenta esclarecer a dúvida. E já já eu vou falar do dia do Atelier, que é esse dia 25 de janeiro, pra todo mundo vir aqui na loja. E vou falar também da Rede Vida, que pega no Brasil inteiro, Fabiano! E nos países vizinhos. É, pega até em outros países. Tô tá vendo, já. É verdade, o Brasil inteiro assistindo o Atelier. Que que é essa aqui, a escada da produção? Isso, é uma escada da produção, que a gente vai passar uma tinta metalizada. MDF, né, Fabiano? MDF, e eu vou usar uma tinta, ó, cromada da Tecbond. E aquele esquema, agita, lata e movimentos circulares. E a gente passa uma demão bem fininha, e depois, se precisar, a gente aplica uma outra demão. Uma dúvida, Fabiano, se essa escada fosse aquela de ferro, que todo mundo tem em casa, que não tá bonita, só a cor dela já não é legal. Isso. Posso utilizar também o spray? Como é que é? Pode, pode utilizar. Mas se for de metal, o legal é aplicar o primer. Tá vendo? Preparar a escada antes, né? Isso. Ou se ela tiver com a pintura legal, for só pra dar uma outra cor, aí nem precisa. Pode aplicar direto. Vamos ver, vamos ver. Fabiano, Fabiano! A gente agita em movimentos circulares, testa um pouquinho, olha. E aí, ó, camadas bem fininhas. Eu precisaria lixar, Fabiano? Se eu não gostei da cor de baixo, não há necessidade. Não precisa lixar. A gente lixa só se ela tiver com alguma imperfeição. E o legal dessa tinta é que ela seca super rápido. Aí, ó. E tá vendo? A gente consegue metalizar qualquer coisa. Plástico, metal, madeira, MDF. Já, já eu vou passar os canais também, Fabiano. Pra todo mundo assistir o nosso programa pela Rede Vida de Televisão. Já, já eu vou pegar todos os canais pra vocês, né? Assistirem também. Eu vou falar qual é o canal da sua cidade. Pega no Brasil inteiro. Viu, Teia? Pega em Macapá. Pega a Alexandra. Estamos falando da Vitória da Conquista. Pega também. Votorantim, pega também. Pega no Brasil inteiro a Rede Vida. Eu tô muito feliz com essa mudança do nosso programa. Então, pra você que tá acompanhando aqui, ó. Enquanto o Fabiano vai pintando aqui, ó. Olha os canais que pega, repetindo. Pega aberto no Brasil inteiro, ó. Em canal digital e canal analógico. Em todas as capitais. Pega em todas as TVs por assinatura. Então, no Brasil inteiro. Pega na Net. Pega na Vivo. Pega na Oi. Na Claro. Pega na Sky. Pega na GVT. Além de todas as cidades, né. Em TV aberta. Quer dizer que se você não tiver Sky, Net. E não tiver uma TV por assinatura. Vai poder assistir o Ateliê na TV. De segunda a sexta. Sempre às 10h50 da manhã. É muito importante. Você viu, Doralice? Que tá acompanhando em Pernambuco. Ó Pernambuco aqui, ó. Olha aqui, Pernambuco. Pega aqui no 52. Vocês sempre lembrarem que é às 10h50. Maceió também. Pega em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Pega em São Paulo. Pega no Brasil inteiro. Me conte que cidade que você é. Que eu vou achar aqui a cidade. O canal pra você assistir o Ateliê na TV. E a TV por assinatura. Anota aí que é às 10h. Que horas que é, Fabiano? 10h50. De segunda a sexta. Segunda a sexta-feira. Daqui a pouco tem a Camila Martins aqui. Falou que ia dar uma dica também de costura. Faz um tchauzinho, Camila. Daqui a pouco eu chego aí. Vamos, calma aí. Calma aí que o Facebook tá estourando aqui. Como é que é, Fabiano? Vamos aí. Olha, como a gente consegue metalizar. E fica bem bonito. Essa daqui é a primeira de mão. Olha, eu vou aplicar aqui rapidinho. Pra o pessoal ver. A segunda de mão como já vai ficar bem brilhante, olha. Então vamos fazer o seguinte. Enquanto o Fabiano vai terminando aqui a primeira de mão. Eu vou lá pra Camila Martins pra mostrar um pouco de costura. Tudo bem, Fabiano? Vocês querem costura também? Vamos lá. Camila Martins. A gente tá, na verdade, nos nossos estudos aqui. Tamo gravando o especial. O programa de amanhã. Dessa semana toda. Todas as próximas semanas. E a Camila trouxe aqui as bolsinhas. Trouxe necessaire. Eu já quero saber dela o que que tá na moda. O que que o pessoal tá perguntando de costura. O que que as pessoas querem aprender de costura. E também vou passar a relação dos professores. Olha só. Estão aqui as relações. Olha só os professores também que estarão aqui na loja. Na Turiaçu. No dia 25 tem demonstração. Tá? E todos esses professores estarão comigo e com você aqui na Turiaçu. A entrada é de graça. E a gente pede que traga um quilo de alimento, ó. E vai concorrer até a máquina de costura. Então quem estiver em São Paulo e puder vir aqui, dia 25 vai ser um dia de festa. Assim como eu mostrei a Fabiana e a Camila, teremos mais de 25 professores. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Graças a Deus. Feliz 2017 pra você. Pra nós todos. Pra o pessoal de casa. Pra o pessoal que acompanha a gente. Um grande ano, assim. De grandes realizações. Se puderem, acompanha a gente nas viagens, né? Muito legal. Vou botar em alguma delas e faço questão de... Algumas delas, você quer dizer, né? Camila, você gostou do espaço aqui? Na verdade aí vai ter um... Meio que um... Uma caligrafia toda de giz especial, diferente, né? Muito legal. E aqui tem as máquinas. Esse espaço ficou muito aconchegante. Mas o pessoal não quer saber de espaço, quer saber de aula. O que você pode dar de dica pra turma lá? Olha, minha dica de hoje é essa sapatilha aqui, ó. Ela chama sapatilha deslizante. Ela tem uma catraca aqui, ó. Que ela facilita muito o nosso trabalho quando estamos costurando papel, plástico. Porque ela ajuda o material deslizar com facilidade. Quando eu compro o plástico, ele acompanha, assim, tipo um papel de seda. Que ele vem enroladinho no papel de seda. Se eu não tiver essa sapatilha, o que que eu preciso? Eu preciso manter esse papel aqui no plástico e costurar com ele. Porque senão meu material não corre. Essa sapatilha, ela elimina essa questão. Então, fácil de colocar, ó. É só encaixe. Não precisa mudar a haste nem nada. Eu tenho esse material aqui, ó. Que ele já tá com plástico, ó. Tecido embaixo, plástico em cima. Ó. Veja como ele corre. Se eu tivesse com a sapatilha normal, ele ia tá segurando o meu material. Eu teria que ajudar puxando aqui atrás. Ou costurando com papel. Então, como diz o pessoal aí... É mais fácil pra deslizar. Eu me lembro que vocês usaram muito no teflon, né? No ano passado, né? Sim, também. Ou a gente utilizava a fita crepe, ou então a sapatilha deslizante. Também funciona bastante no etaflon, que é aquele da térmica. Então, assim, a sapatilha é algo que vem pra ajudar muito a gente. Hoje eu tenho várias opções. Uma delas, que acho que vai ser tendência aí esse ano, bastante costura com plástico, PVC, vai ser a sapatilha deslizante. Que é até a aula que você vai ensinar, né? Também vou utilizar. Vou aproveitar pra já dar uma dica dela também. Só mostrar pro pessoal, né? Que a Camila gentilmente vai ensinar essa peça aqui, ó. Que é pra você guardar ou tablet ou celular, dependendo do tamanho, né? Na verdade, doutor, é um porta, tablet pra carro. Então, aqui, ó. Ah, isso aí é pra carro. Eu encaixo no encosto de cabeça do carro. Super útil essa peça. Vou virar aqui pra mostrar melhor. Volta às aulas agora. É verdade, é verdade. É, a gente pega... E o plástico é legal que eles vêm com salgadinho, vêm com suco, quer sujar tudo, não suja. Pode mexer, né? Sem precisar tirar do compartimento aqui. É legal porque volta às aulas, às vezes a gente pega aquele trânsito, criançada lá atrás fazendo uma bagunça. Aqui eles ficam entertidos, né? E a gente consegue dirigir com tranquilidade. Ele vai no encosto de cabeça, tá? Então, ele fica ou no encosto de cabeça do motorista ou do passageiro. E a criançada mesmo se vira aqui pra mexer. Muito legal. Estou perguntando se essa sapatilha serve em qualquer máquina. Qualquer máquina. Qualquer máquina ela serve. O pessoal que quiser comprar a sapatilha pode acessar o site da African Art. Justamente. No site da África. African Art.com.br Ou pode ligar no 011-3888-1300. Obrigado, viu, Camilão? Imagina. Beijo, pessoal. É, a Flávia te mandando beijo. É a Lília, é a Francilana, é a Luzia, é a Duda mandando beijo. Doralice, Joanice, a Norma, a Rosaura, a Iná, Beloni, Doralice também falou que gosta de biscoito em Pernambuco, como a Tiana, a Luciana, a Inês, a Ariana, é o Brasil inteiro. Aê, aê. Mas vamos voltar pra nossa aula aqui. A produção tá conversando que já já a gente vai trazer o Fabiano Oliveira. E muita gente, viu, Fabiano? Tava comentando também das suas peças aqui, principalmente peças de reciclagem. A gente tá falando aqui de pneu, de roda. O que é isso aqui? Me explica um pouco. É que é um pneu também, é uma mesinha, olha. Que é a peça que a gente vai gravar hoje. E essa aqui você pegou o pneu normal, que é preto, né? Isso. De borracha. Pintei, coloquei um tampo, uns pezinhos, e a gente já tem uma mesinha. Você viu aquele ali também com um caixote de plástico. Aqui é uma peça decorativa, né, Fabiano? Isso. E você encaixou ali, vira pra mim, só pra mostrar o pessoal. É uma mesinha. Olha, eu cortei a madeira, né? Fiz o pezinho, preguei aqui, fiz um tampo também de madeira, forrei com tecido. O tampo é solto, você encaixou ali? Isso. Dá pra mostrar o tampo? O tampo tá colado. Ah, tá colado, você colou, você colou, tá certo. E esse outro aqui é um relógio, né? Isso, é um pneu, né? Uma mesinha e eu fiz um relógio também. Isso é um pneu de caminhão isso aqui. O que é isso aqui? Eu acho que é um pneu de trator, né? Trator, né? Levanta o pezinho pra mostrar pra mim, Fabiano, por favor. Que o Fabiano encaixa, né? Os pezinhos, né? Isso, com o parafuso. E esse é o diferencial, né? Você colocar esses pezinhos, esses detalhes todos nas suas peças, né, Fabiano? Acabam valorizando o seu trabalho, né? Isso, a gente valoriza. E quem faz aí também dá pra ganhar uma grana, né, Doutor? Vendendo. Vendendo. Isso daí com o material que a gente pega na rua, né? O que você ia falar desse cachote? Esse daqui é um cachote também, aquele de plástico, tá vendo? Eu coloquei uns pez também de madeira. E aí dá pra comercializar e ganhar uma grana. As pessoas nem imaginam, né, Fabiano? Que a gente consegue reaproveitar os materiais. E você tem utilizado muito isso no seu canal no YouTube. Convida o pessoal pra ir no seu canal lá. Isso, gente. Procurem lá no meu canal que eu ensino de tudo um pouco. Até parede, dicas pra casa. Lá no YouTube é Fabiano com dois Ns Oliveira. Só colocar lá que você vai encontrar. Eu quero saber se lá você ensina como deixar esse topete assim. Ainda não. Ainda não, mas se alguém quiser eu ensino. Gente, que o meu sonho era ter esse topete do Fabiano pra fazer assim. Eu olho pro cabelo dele, gente. Olha, olha só. Era um sonho ter um topetinho desse, passar um gelzinho e tal. E o Fabiano, vou falar pra vocês. Eu falo isso, é bullying ele fala. Mas é brincadeira, né, gente? Mais uma vez eu quero mostrar pra vocês. Pra vocês assistirem o Ateliê na TV. O Ateliê na TV está pela Rede Vida que pega. Quero repetir, 10h50 da manhã o Brasil inteiro vai poder assistir em canal aberto. Antigamente a gente só tinha canal aberto em São Paulo. Mas agora é Porto Alegre, é Florianópolis, é São Paulo, Curitiba, Campo Grande, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Aracaju, Maceió. É o Brasil inteiro podendo assistir em canal aberto. E repetindo em todas as TVs por assinatura. Só que vocês que estão assistindo aí, a Léia, a Cândida, a Maria Regina, a Duda, a Edith, a Márcia, a Inês, a Luciana. São muito importantes pra avisarem a todo o Brasil que nós estamos de segunda a sexta. 10h50 da manhã pela Rede Vida. Trazendo pra você o que há de melhor em arte e artesanato. Obrigado mais uma vez aí pelas inúmeras mensagens que chegaram em todo o Brasil. Obrigado sempre pelo carinho, pela companhia. Olha lá, o Beto fazendo tchauzinho, o Fabiano também fazendo tchauzinho. Tchau, Luiz, a produção, todas as nossas câmeras fugiram. Sabe onde eles foram? Deve ter que tomar café. Vou mostrar aqui os bastidores. Eu vou mostrar, quer ver? Olha aqui as sapatilhas que eu falei, ó. As sapatilhas encontram no site africanarte.com.br ou também pelo nosso site. Eu vou mostrar o de nossas câmeras, fica aqui, ó. Olha a vida difícil dos nossos câmeras. Tá difícil a vida dos nossos câmeras, né? Pera aí, faz um tchauzinho aqui, ó. Aqui, ó, os professores aguardam aqui. Eles tomam um cafezinho e eles vão pra maquiagem. Eu tô mostrando aqui os bastidores tudo pra você, ó. Olha a maquiagem aqui, a Fátima, aqui, ó. Faz um tchauzinho, Fátima, ó. Oi, gente! É ela que fez a gente gulhinha. Obrigada. Então, aqui, ó, a professora Ana Laura também tá se preparando. Transformação, né? Tem que ter. Aqui é a Fátima que é responsável. Eu falo... Que o pessoal não vem gravar comigo. As pessoas vêm só pra passar na maquiagem com ela. E aí acabam gravando, porque tem que gravar. Porque as professoras perguntam se tem gravação de sábado agora. Porque aí daqui elas já saem da gravação, já vão pra um casamento, pra um aniversário, porque... Você é a responsável, né, Ana? Fala a verdade. Sim, claro. Em pleno segundo, tinha que ter um compromisso. Falar pro marido me convidar pra jantar fora. As professoras já saem daqui, já querem combinar com o marido. Aqui, ó. Ficam as produções, toda a nossa bagunça aqui. Aqui é a Lá, o Cita conversando, o maridão. Então, o maridão é pra você. Chega, né? Agora a gente precisa gravar os programas pra mostrar pra vocês de segunda a sexta, às 10h50 da manhã, pela Rede Vida de Televisão. Aguardo vocês. Obrigado pelas mensagens. Beijo, tchau.